Bom, bom, é o grupo Herança de Tropeiro Que hoje vem contar a história da guria Que não aprendeu a matear Vou te contar desse acontecimento E um gaúcho da campanha Que engatilhou num relacionamento Esse taura lá dos pagos todo dia Não deixava de provar o bom amargo Mas bem no dia da prosa com a prenda Aconteceu uma peleia tremenda Tudo porque a guria disse não Quando o vivete lhe ofertou o chimarrão Mas bem no dia da prosa com a prenda Aconteceu uma peleia tremenda Tudo porque a guria disse não Quando o vivete lhe ofertou o chimarrão Vá, guria, vamo matear Vá, vamo chimarrão Não me desiluda não Vamo honrar a tradição Vá, guria, vamo matear Vá, vamo chimarrão Não me desiluda não Vamo honrar a tradição Xê, se eu te contar que essa história Foi baseada num fato real Tu me acredita? Ô, guria Vem cá, vem tomar um chimarrãozinho Vá, igual comigo Não? Ah, abandonei então Vou te contar Desse acontecimento Que um gaúcho da campanha Engantilhou num relacionamento Esse taura lá dos pago Todo dia não deixava de provar o bom amargo Mas bem no dia da prosa com a prenda Aconteceu uma peleia tremenda Voltou porque a guria disse não Quando o vivete lhe ofertou o chimarrão Mas bem no dia da prosa com a prenda Aconteceu uma peleia tremenda Voltou porque a guria disse não Quando o vivete lhe ofertou o chimarrão Vá, guria Vamo matear Vá, vamo chimarrão Não me desiluda não Vamo honrar A tradição Vá, vamo matear Vá, vamo chimarrão Não me desiluda não Vamo honrar A tradição E o balanço da escorpião A companheira O balanço da escorpião O balanço da escorpião